É bom De noite ou de dia escutar Te amo sempre mais e mais Dessa voz ai como sabe bem Tão bom Que é baixinho ao ouvido ou então O sonoro grito de paixão E o ouvir jamais me cansarei Diz outra vez Te amo Outra vez Te amo Não me canso de ouvir-te dizer Diz outra vez Te amo Outra vez Te amo Não há nada que dê mais prazer Essas são as palavras mais lindas São demais quando dicas por ti Por isso repete Te amo Te amo E é tão bom ouvir É bom Quero ouvir Quero ouvir-te assim Diz outra vez Te amo Te amo Diz outra vez Diz outra vez Diz outra vez Te amo Não há nada que dê mais prazer Diz outra vez Essas são as palavras mais lindas São demais quando ditas por ti Por isso repete Te amo Te amo E é tão bom ouvir E é tão bom ouvir-te a sua vida E é tão bom ouvir-te a sua vida E é tão bom ouvir-te a sua vida